Eu te peço paz, pela saudade que me invade eu quero paz Caioeiro pequenino, carregado de flor Eu também sou pequenina, carregada de amor Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil Senhor, estou aqui de joelho, trazendo os olhos vermelhos de tanto chorar Estrela da ovelha, no céu surgindo, a noite é bela Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil